Bom dia! Bora tomar um cafezinho. Olha meu prato giratório que eu fiz. Que linda! Como ficou prático para todos tomarem café aqui em casa. O que vocês achou? Gostou? Olha que bacana! Muito legal, né? Todos têm acesso a tudo que tem na mesa e a mesa fica livre para todos tomarem café. Olha que bacana! Gostaram, meninas? Estou mandando essa ideia aí para vocês, para vocês também fazerem aí na casa de vocês. Olha como ficou bacana! Bem legal, né? Assim dá para tomar café e a mesa fica sempre livre, no almoço, no jantar, no café da manhã. Bem legal! Bom dia para vocês! Espero que tenham gostado dessa ideia, porque eu adorei! Bom dia! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!